Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho Johnny Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Eu não quero Faleceu Estou no ar, estou caindo E a neve está subindo Quando o alto é uma Bosta Eu caí Cadê a minha gazela? Zela Podemos ver as senhoras que há agora? Não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, shit Here we go again Isso foi Bosta Todo mundo morreu Acabou Nós compramos lindos presentes na Itália Não espirra água na gente, papai George, pega! O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovô Pig I know you somewhere, somewhere Two thousand years later Ai Que brincadeira Bosta Suzy gosta de jogar pênis Mas o George se sente Isolados Isolados Socorro Socorro Oh, eu fiquei presa A Peppa ficou presa no pneu George, você quer brincar no trepa-trepa? Não Trepa-trepa-trepa é bem alto O papai ficou preso Não tem graça They ask you how you are You just have to say that you're fine When you're not really fine But you just can't get into it Because they would never understand FBI, open up! Ih, rapaz Por favor, senhores Pelo bem dos atores Nada de fotografias Ah, essa vai ser a minha melhor Ficarice Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não se preocupe Estou quase alcançando Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah